Uma pesquisa feita em todo o país confirma, o brasileiro está deixando de tomar café em casa e de muitas vezes sair para jantar fora. Bom, para cortar os gastos, enfrentar essa crise, as pessoas têm feito as refeições em casa mesmo, ou levado marmitas e lanchinhos para o trabalho. As famílias são as que mais deixaram de sair para restaurantes e lanchonetes. No comparativo de 2015 com 2016, a queda foi de 19% nos grupos com mais de 3 pessoas. A criança exige mais, né? Entendeu? Qualquer lugar que vai sair para comer. E ela sempre quer alguma coisa a mais, né? O café da manhã foi a refeição que mais sofreu baixa, 12%. Entram nessa lista as saídinhas para lanches também, algo que já foi parte da rotina de Cassiana e da Gabriela. Pelo menos duas vezes por semana, elas saíam para comer sanduíches ou hambúrguer. De uns tempos para cá, os programas mudaram. Mais parque, programa mais cultural gratuito. O setor que sofreu menos impacto foi o de restaurantes, mas isso só no horário de almoço. O número de clientes ainda é o mesmo. A diferença está na frequência. Eles têm aparecido cada vez menos por aqui. As pessoas não deixaram de se alimentar fora de casa. Elas diminuíram o número de vezes. Então, por exemplo, se eu tomava café da manhã, almoçava e jantava fora de casa, eu passei a só almoçar fora de casa. O que fez com que esse número de frequência diminuísse. O aumento de gente almoçando na rua ficou entre 6% e 8%, dependendo do tipo de restaurante. A dona deste aqui, que serve refeições por quilo, se desdobrou para manter a fidelidade da clientela. Pratos executivos com preços promocionais e os chamados combos, refeição com suco e sobremesa. Assim, a gente atrai aquele cliente que acabou tendo que sair por questão realmente de não caber no ticket mensal dele, onde ele traz de casa uma marmitinha duas, três vezes por semana, para que ele conseguisse voltar para o restaurante gastando um pouco menos e podendo estar consumindo a comida que ele gosta, né? O restaurante que ele vinha diariamente e que ele deixou de vir por questão de não caber mais no ticket mensal. O João Carlos passa o dia todo trabalhando na rua. Na hora do almoço, entra na padaria, mas só para conversar. Eliminou os gastos com restaurantes da forma mais tradicional. Uma vez ou outra dá para você almoçar, mas a maior parte a gente está sempre levando com o almocinho, né, fresquinho de casa. Finalzinho do mês você vê a diferença, né?